Faltam o vereador Becker, vereador Marcos da Rosa, faltando o Becker e o vereador Zeca Bombeiro. Somente o vereador Zeca. Aprovado aqui. E a comissão de redação final, eu gostaria de justificar o voto, mas algum vereador... Mas não tem justificativa? Foi, pelo seu voto conseguiu. Algum vereador gostaria de justificar o voto? Não? Vereador Alexandre Matias, mais algum vereador? Vereador Adriano. Senhoras e senhores vereadores, só dizer de que a transparência que o vereador Adriano tanto solicitava no projeto, já está sendo cumprido pelo portal transparência que a prefeitura disponibiliza com uma abra exclusiva para os empenhos, as despesas do coronavírus, do Covid-19. E dizer de que para mim está mais parecendo uma situação em que já estava acontecendo e o vereador Adriano quis lá colocar a sua digital para uma coisa que, como eu disse, já estava acontecendo, para ganhar os méritos dessa situação. Porque até analisando o projeto na íntegra, é um projeto extremamente vago. Vamos lá. Praga Fúnico. O portal transparência de ações referentes ao Covid deve conter informações claras e precisas quanto à aplicação de recursos depositados no fundo municipal ou vindos do governo federal, do governo estadual, da prefeitura municipal e da Câmara de Vereadores de Blumenau. Isso já está totalmente atendido no portal transparência que eu mostrei na minha discussão. Por quê? Porque ali já está separado, vereador Orientes, as despesas do Samae, as despesas das secretarias, cada uma ao seu tempo, também do fundo municipal de combate ao coronavírus, que eu fiz uma emenda para incluir o observatório social na prestação de contas deste fundo. Então a gente não é contra a transparência, nós somos contra a velha política. Aquela situação em saber que a coisa já está funcionando e querer colocar o DNA como se fosse ele que tivesse sugerido. Isso, me perdoem, senhores vereadores, é o que eu imagino que aconteceu aqui nesta tarde. Em justificativa de voto, o vereador Ito e depois o vereador Adriano. Sr. Presidente, demais vereadores, votei favorável ao projeto do vereador Adriano. Agora, líder do governo, colocar digital, digital em projeto para querer aparecer, eu acho que o governo não tem moral para falar isso. O governo só aposta nas obras dos outros, só aposta no que os outros pedem, do que os outros vereadores pedem. E eu não sei se me falha a memória, vereador Adriano Pereira, o Ministério Público já obrigou o município a fazer isto, obrigou. Não por lei, tem uma lei. Não vejo dificuldade. Se já tem transparência, qual é o problema de vir aqui e voltar e dizer? Estamos junto com a transparência, queremos mais transparência. Tem muitos contratos emergenciais no período de Covid também que necessitem de transparência. É o período do Covid, é a crise do Covid. Então, não vejo por que votar contrário, vão votar favorável e dizer, não, vereador, tem razão, vereador Adriano. Concordo, o MP já nos mandou fazer, é bom que todo mundo fiscalize, e também a oportunidade, o presidente dessa casa, a que também aprovamos é uma comissão para fiscalizar o dinheiro da casa para o executivo. Até agora essa comissão não saiu no papel. É mais uma fiscalização também que tem que ser feita. O dinheiro saiu daqui para ir para o executivo. Se eu não me engano, é que nessa casa foi aprovada uma comissão. Então, por isso que votei favorável ao projeto. E eu acho que politicagem, verdadeiro, não está fazendo, não. O verdadeiro, ele lê jornal, ele acompanha as situações. Governo não tem moral para falar em politicagem. Ele usa de todos os vereadores para fazer projetos com essa casa. Sequência, vereador Adriano Pereira, justificativa de voto. Colegas vereadores, quero agradecer os votos favoráveis ao projeto. Quero lamentar a postura do líder do governo. Vim aqui fazer uma falsa acusação à minha iniciativa, a respeito do meu projeto. Não bastasse hoje que já vimos nessa casa, o que ocorreu envolvendo o vereadorito, também com o líder do governo. Agora, quase no término da sessão, o líder do governo vem atacar este vereador e vem aqui levantar falsa suspeita com relação às minhas iniciativas nesta casa. Não sei, infelizmente, o motivo desses ataques, o motivo dessas falas levianas por parte do líder do governo aqui contra este vereador. Mas a minha consciência está tranquila, colegas vereadores. Estou, sim, vereadorito, atento, como a vossa excelência falou, sim, as informações, as notícias, o que o Ministério Público está exigindo que o poder público da nossa cidade faça, o que o Ministério Público está exigindo que o prefeito da nossa cidade faça, e se estivesse fazendo, não estava sendo cobrado pelo poder que está acima de nós e do prefeito, que é o poder judiciário. Então, realmente é lamentável. Me parece, me parece, ao contrário do que disse o líder do governo aqui para me atacar, que tem alguma coisa sendo devida na praça aí. Por quê? Se não se deve, não se teme. Não tem, não tem, não tem explicação por que ser contrário a este projeto de lei. Eu quero um portal de transparência bem transparente. Eu quero um portal de transparência bem acessível. Eu quero um portal de transparência bem fácil de todo cidadão blumenauense poder acessar e ver por que de contratos emergenciais de Covid, de quanto que está sendo gasto com máscara, com isso, com aquilo, por quê? Que tipo de teste está sendo comprado para aplicar nas pessoas, tudo o que está acontecendo. Eu quero tintim por tintim. Por isso que eu fui eleito vereador dessa cidade, para fiscalizar. Por isso que apresentei esse projeto. Não foi porque o líder do governo disse que eu quero fazer nome em cima de projeto. É meu papel apresentar projeto de lei em prol do povo e da cidade. É meu dever com o povo, com a sociedade, com os 35 países da nossa cidade, líder do governo. Vereador Matias, que feio da vossa parte, que pequeno, que mesquinho. Para que isso? Mais transparência. Esse vai ser o meu lema. A partir de hoje, ainda mais depois de ser atacado pelo líder do governo, que não quer transparência. Se quiser, tinha votado favorável. Vergonha.